Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal e para o nosso bate-papo perfumado. E hoje o vídeo é sobre colônias da Natura que eu classificaria mais como parfum. Por quê? Porque tem desempenho, tem qualidade de parfum. Poderiam perfeitamente estarem em outras linhas da mesma casa. Mas claro que é uma opinião aqui da Leo, você pode concordar ou discordar de mim, pode sugerir até outras que vocês conhecem que também poderiam estar nesse vídeo. É só deixar aqui para mim nos comentários, embaixo, porque eu vou amar saber a opinião de cada um de vocês. Tudo sempre no muito respeito. Então, bora lá? Bora lá, porque aqui não é nenhuma regra, aqui é a opinião perfumística da Leo. Aquela opinião de consumidora, ok? Então, bora lá? Bora lá para o vídeo? Vamos conversar um pouquinho? Então, vamos bater aquele papo, porque eu começo com essa maravilha aqui, Ecos Maracujá. Um espetáculo de fragrância. Gente, essa fragrância dura na minha pele o dia inteiro. E ó, se não tomar banho, capaz de passar do dia, porque ela é incrível. É uma fragrância de vibe limpa, lembra produto de limpeza mesmo, shampoo, sabonete, lembra tudo de bom. E ela é simplesmente incrível. Ela é marcante, ela é poderosa. Dentro do seu propósito olfativo, ela é poderosa. É uma fragrância que permanece na sua pele com excelente desempenho. E o que traz a pirâmide olfativa de Ecos Frescor Maracujá. Ela poderia perfeitamente estar na linha aí do caiaque, sabe? Uma linha mais, que dentro da Natura é considerada acima dos Ecos, né? Das colônias, dos splashes. Poderia perfeitamente, caberia com toda certeza. E ele é crucificado como um chipre frutado compartilhável. E é sim, gente. É compartilhável. E como é? Eu sempre digo aqui, né, que fragrância não tem gênero, né? Tem cheiro. Gostou? Use. Seja feliz. Independente de sexo. Se é feminino, masculino, se é compartilhável, unissex. Isso pra mim é irrelevante na constituição e na apresentação de uma fragrância. Pra mim o que importa é o que tem aqui dentro. É o que tem pra oferecer. E as notas de topo são maracujá, bergamota, mandarina, alecrim, anis e maçã. E sim, gente. Que saída frutada. Que saída maravilhosa. Citrina, tropical. Com o caso assim, um leve adocicado das frutas. E no coração temos a violeta, a rosa, o lírio do vale e jasmin. É um corpo floral branco, assabonetado, com o toque atalcado da violeta. Uma fragrância linda, linda. Um floral branco, atalcado e também com toque assabonetado. Perfeito, perfeito esse corpo floral. E de fundo temos sândalo, cedro, temos musgo de carvalho e temos o almíscar. É uma base amadeirada. Aqui tem as notas de madeiras. Além do que tem aqui nessa pirâmide, tem aqui também o patchouli. Mas é uma base amadeirada de extremo conforto. O musgo aqui faz todo o diferencial. E o musgo traz aquele ar úmido e amadeirado para a fragrância. É uma fragrância que na minha pele, ao meu olfato, é extremamente confortável. Vibe limpa, banho tomado e roupa lavada. É aquele tipo de fragrância que nos deixa cheirosa, perfumada e com aquele ar de pessoa bem cuidada. Express Cor Maracujá é autocuidado, perfeito, maravilhoso. E tem aquele poder de perfume. Merece e merecia, tá? Em outra classificação, ao olfato da Léo. E uma próxima que eu trago aqui é Ecos Moça. Essa fragrância é encantadora. É aquele floral rosado, almiscarado, feminino, romântico, delicado, mas que tem poder. É aquela fragrância que deixa rastro, que te perfuma por muito tempo, com aquele cheirinho gostoso, rosado, de banho tomado e de extrema elegância. E Ecos Frescor Moça está classificado como um floral frutado feminino. E ele é mesmo, gente. Ele é um floral frutado de extrema elegância. E é um olfato sem gênero, tá? Sempre digo isso. Que traz no topo pêssego, peônia e notas verdes. Já começa rosadinho pela peônia, com aquele toque de notas verdes que traz frescor para o lado floral. E já com a suculência do pêssego. E no coração tem o quê? Framboesa. Tem notas florais e tem rosa. É uma fragrância super delicada. Que traz esse toque azedinho, adocicadinho. Dá framboesa também para o lado frutado. Mas tem a peônia, tem rosa e tem aqui umas franjas que traz um toque verde e aquático. Provavelmente aqui possa ter também um lírio do vale que garante todo esse frescor para peônia e para rosa. E no fundo, sândalo, almíscar e baunilha. É uma base de extremo conforto, com a maciez do sândalo, com o toque confortável do musk e um leve toquezinho da baunilha. Que traz um leve adocicado e que garante junto com o pêssego e com a rosa, um atalcadinho floral frutado para essa fragrância. É uma fragrância bastante elegante, bastante princesa, bastante romântica. Poderia perfeitamente, ao meu olfato, estar numa linha do biografia. Poderia, né meu povo? Ele poderia ser um biografia, não poderia não? Tem qualidade para isso e tem uma pirâmide encantadora. Vale a pena, vale a pena. E o próximo que eu trago é madeira em flor, também de natura. Oh maravilha, essa linha Ecos, não é não? Traz tantas obras-primas, digamos assim, traz umas pedras preciosas da nossa perfumaria e da casa natura. E aqui o que temos é um perfume amadeirado, aromático, compartilhável pela classificação, mas extremamente também feminino. Pode ser usado por todo mundo que gostar desse cheirinho, vibe limpa, banho tomado. É aquela fragrância de extremo conforto e sofisticação. As notas de topo são hortelã, lima e bergamota. Ela abre com todo esse frescor cítrico e o frescor da hortelã. É uma saída extremamente fresca, que recebe as notas de lírio do vale e tomilho. É uma fragrância de floral branco, aquático, aromatizado pelo tomilho e pelo hortelã. E com o doce cítrico, citrino, da lima e da bergamota. Uma fragrância maravilhosa, que se encaixa em uma base de sândalo, almíscar e baunilha. Baunilha nessa base, eu não sinto. Aqui tem o conforto do sândalo e o conforto do musk. É um floral branco, aromatizado pelo tomilho e pelo hortelã e almiscarado. Extremo conforto, extremo banho tomado, extrema roupa lavada. Aquele cheirinho de puro conforto, que traz um lado sofisticado e rico para a perfumaria. É aquele tipo de fragrância que nos envolve e nos abraça num extremo conforto. Madeira em flor é espetacular, de um extremo desempenho e que merecia também estar aí na linha, talvez dos caiaques. E faria muito sucesso também, assim como faz na linha Eco. Aqui é um vídeo apenas de uma ressaltação para as fragrâncias. Aquele reconhecimento para as fragrâncias e pela qualidade que ela nos traz. E aqui temos também o Ice Pink, também da linha Eco. Que fragrância maravilhosa que é Ice Pink. Ele está classificado como um floral feminino. E que fragrância deliciosa, especiada, perfeita. Vamos até borrifá-la aqui. Que delícia, que delícia. Ela já abre picantezinha pelas pimentas. Que traz de topo a pimenta rosa, traz a canela, traz a pimenta preta, açafrão, maçã, pera, laranja e pômela. É uma saída frutada, de pera e pômela, mas totalmente aromatizada. Especiada pelas pimentas rosa e preta. E com aquele toque morno da canela. É uma saída perfeita, maravilhosa. Que de cara, essa fragrância já mostra que veio. É uma fragrância encantadora. Encantadora. Que traz de coração rosa, pêssego, sálvia, lírio do vale e jasmin. É uma fragrância que nesse corpo floral, deixa bem evidente ao meu olfato, a rosa. Mas é uma rosa que traz as especiarias, traz o açafrão. Mas também traz aquele lado fresco, aquático e verde do lírio do vale. Que deixa essa rosa fresca e especiada. Totalmente envolvida pelas especiarias. E essa rosa fica transitando ali. Entre o frescor e o lado quente e morno das especiarias. É uma fragrância que, de acordo com o clima que você usa, ela traz frescor. E também, em outras ocasiões, ela traz um calor morno. Que te abraça e que te deixa extremamente confortável. Traz uma base de ice pink, madeira de gaiaco. Que eu não diferencio, não sei muito bem qual é a diferença entre as madeiras. O líbano, que é aquele lado resinoso para a fragrância. O sândalo, o patchouli, o almíscar e o cedo. É uma base amadeirada, sim. Especiada pelo ice pink. Que traz uma nuance meio também parecida com a canela. Mas também traz todo o conforto aqui do almíscar. E o lado resinoso do olíbano. É uma fragrância ao meu olfato floral. Que traz uma rosa que trabalha entre os dois lados. O frescor e o lado morno. Mas também traz todo o lado das especiarias. É uma fragrância de extremo conforto. Que transita entre todas as estações e ocasiões. É aquele tipo de fragrância que de acordo com o clima, ela te abraça. E ora, em outro clima, ela te pega no colo. É aquele tipo de fragrância delicioso. E ao meu olfato, ela caberia na linha essencial. Isso mesmo, meu povo. Eu colocaria a ice pink na linha essencial. Analisando os últimos lançamentos da linha essencial. Que trouxe bastante pimenta. Que trouxe bastante codimentos. Aquele toque bastante amadeirado. Caberia. Caberia aí num essencial ice pink. Já imaginou? Tem qualidade. Ao meu olfato, tem qualidade. Merecia. Merecia. E, volto a repetir. Aqui é um vídeo. Onde é mais para ressaltar as fragrâncias da linha Frescor e Águas de Natura. É uma brincadeira que eu estou trazendo para o canal com as fragrâncias. Mas, uma brincadeira séria. Que, de fato, gente, é a minha opinião. A minha opinião sincera desse narizinho que ama fragrância. Então, bora lá continuar para a última. Até o momento, o foro da linha Ecos. Mas, agora, eu trago aqui uma fragrância da linha Águas. Que eu sou apaixonada. E que desempenho tem esta fragrância? Antigamente, Campos de Violeta. Né? Antigamente, ali. Né? Pouco tempo. Pouco tempo antes da reformulação dos prascos. E aqui, Campos de Violeta. Que floral noventista maravilhoso. Todo mundo sabe, né? Que eu sou apaixonada pelos florais. Os florais datados ali. Que pegam os anos 70, 80, 90. Começo do ano 2000. Me encantam demais. Pela sua construção. É fantástico. Campos de Violeta. Ele é muito parecido com a Amarige. Uma fragrância datada também. Que traz um floral branco. Encantador. Maravilhoso. Não conheço o Amarige. Tenho acesso a vários inspirados e contratipos. E todos apaixonantes. E Campos de Violeta é uma maravilha. Nessa versão aqui. Nossa. Dura. Que é uma maravilha. Aquele espetáculo de floral. Marcante. Poderoso. Ao meu fato. Na minha pele. Perfeito. E uma outra coisa que eu ressalto também. Que vira e mexe. Eu falo nos meus vídeos. Eu moro numa região de temperaturas amenas. Nem no verão aqui as temperaturas ficam altas. É raro os dias que fica aí na casa dos 34, 35, por aí. Mas pouquíssimos dias no ano. Aqui a temperatura é amena. Mora numa cidade de topo de serra. Maravilhoso. Na região curitibana. E é um clima ameno o ano inteiro. E as fragrâncias têm diferenças aqui. Então é a minha percepção de quem mora nesta região. Às vezes numa região mais quente. Mais tropical do nosso Brasil. Outras notas se sobressaem. Inclusive eu já tive experiência com isso. De usar uma fragrância aqui na minha cidade. E em viagem para a região mais quente. Usar a mesma fragrância. E ter a nítida sensação de estar usando uma fragrância totalmente diferente. Porque foram outras notas que ressaltaram na minha pele e ao meu olfato devido ao clima mais elevado. Então vira e mexe eu abordo isso nos meus vídeos também. Para quem pega os meus vídeos e assiste do começo ao fim. Tem muita informação e muitas dicas que para quem pula sempre está perdendo. E é uma pena. É uma pena. Porque aqui eu passo as minhas sensações que podem ajudar você aí do outro lado. E se tratando de campos de violeta. A pessoa que é tão apaixonada que foi lá e adquiriu também na nova versão. O violeta. Águas violeta. Olha só a diferença até na cor do líquido. Olha só. Ambas com borrifadores, viu meu povo? Porque a pessoa aqui não gosta de ficar passando com a mão. Então nós temos o recurso de adaptar borrifadores. A gente corre e usa esse recurso. Né? A cor do líquido. A diferença. E ao meu olfato elas têm diferença. Aqui tem potência. Aqui tem prescor e versatilidade. E essa daqui eu uso mais. A mais versátil para o dia a dia. Essa daqui já é mais marcante. E dá até para um uso noturno tranquilamente. Essa daqui eu prefiro mais no inverno. Essa daqui eu já pego mais primavera, verão. Para o ano inteiro. Outro, inverno, primavera, verão. Aqui traz mais versatilidade. Ela ficou um pouco mais diluída ao meu olfato sim. E me agradou bastante. A dificuldade que eu tinha de usar o campus de violeta em dias mais quentes. Eu ganhei aqui no Águas, violeta. Com a sua versatilidade para o nosso clima mais brasileiro e mais tropical. E o que temos em violeta? Ela foi lançada em 93. Floral noventista, né meu povo? Maravilhoso, maravilhoso. Perfumaria arte. E as notas de topo são ameixa, mandarina, bergamota, groselha preta e cassis. Uma saída frutada, deliciosa, suculenta, com leve toque, adocicado das frutas, mas bastante suculenta. Que recebe uma floralidade de jasmin, gardênia, rosa, violeta e ilanguilang. Aqui a floralidade traz um floral branco, mas é bastante misto também com o ilanguilang e com a violeta. É um floral robusto, marcante, que traz esse lado atalcado da violeta, muito gostoso de sentir. É uma fragrância extremamente ao meu olfato, marcante nesta versão. E traz uma base de sândalo, almíscar, cedro, vétiver e patcherli. É uma base amadeirada sim, mas traz aqui o lado aromatizado do vétiver e todo o conforto do almíscar. Uma fragrância de extrema sofisticação, que traz esse lado de pessoa bem cuidada. Aquele cheiro de pessoa que se gosta, que se ama, de autocuidado. Mas bastante marcante, aquele tipo de floral que traz elegância. É uma floralidade que traz conforto e elegância ao mesmo tempo. Impossível se perfumar com campos de violeta ou águas de violeta. Deixa eu pegar a menina aqui, linda. É impossível se perfumar tanto com uma ou com outra que é mais versátil, mas que traz o mesmo cheirinho, o mesmo floral delicioso e passar despercebida. Chegar nos lugares e não ficar um rastro perfumado. É uma fragrância encantadora, maravilhosa e que vale super a pena. Gosta de floral datado? Se joga. Se joga no águas de violeta, porque o campos de violeta agora está mais raro e difícil de encontrar. Mas que está valendo do mesmo jeito. Só que com um pouquinho mais de versatilidade para o nosso clima tropical brasileiro. Beijo no coração. Gratidão por assistir e até o próximo vídeo.